Fala galera, beleza? Se gostou de mais um vídeo aqui no canal, mano. Se você se inscreve, se inscreve, compartilha com todos os seus amigos, deixa o like, mano. E hoje a meta de like tropa, a Enix, vai ser dois likes. Meta muito fácil, mano. Eu sei se vocês conseguem, porque ela é muito, 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 muito fácil mesmo, velho. Eu não tô jogando meta mais de dessas, eu tô jogando um pouquinho fácil pra vocês baterem. E ó o meu nomezinho, Lipãozera Pelã, galera. Eu coloquei meu nome de Lipão, mano, e eu tô sendo postado toda hora, porque Lipão, pra quem não sabe, ele é o youtuber. O link do canal dele vai estar aí na descrição, mano, já entra aí. E vai lá no canal da minha amiga, Raquel Serqueira, vai estar na descrição também. Vai no canal de minha prima, Clara Ketan, vai estar na descrição também. E hoje eu vou estar jogando Among Us, que no caso é o jogo mais jogado até agora, galera. Tá sendo Among Us. Eu entrei aqui em uma sala aleatória. Ah, parece um banheiro, mano. Que isso? Segura a Zema, pro. Vamos entrar aqui. Entrei. Não, mano. Nada de 3, logicamente. Não vou. Preciso gravar pra vocês, tem que ser rápido. Entramos na segurança, não. Pronto, entrei em uma sala com 10. Não, mano, eu queria ser laranja, mas tudo bem. Vou colocar aqui o meu outro chapéu, então. E a fitinha. Esconde, esconde. Não, eu não vou esconder. Se eu for impostor, eu não vou esconder, esconde. Hoje, impostor, é pra se revelar. Pelo amor de Deus, vai. Sempre, sempre. Tá com os caras, começar, mano. Começando. É 5, 4, 3, 2, 1. Bora ver o que aconteceu, o que aconteceu. Vamos lá. Na sorte, passei e postou, galera. Eu sei que a gente consegue ser impostor, tripulante, mano. Ah, os caras vão esconder, esconde. Eu vou apertar aqui. Vamos esconder, esconde, galera. Vou botar aqui quem é o posto. É. Esporque rosa. Que? Sou eu. É, o ciano. Então, vamos dar skip, né? Sei lá, de que votaram. É o ciano, galera. Bota aqui. É. Você. Ciano. Ah, já. Tiraram o cara, mano. Que isso? É, esconde, esconde. É, esconde, seus burros. Vou botar aqui. É, esconde, esconde, seus burros. Herda. É, esconde. Esconde, 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 seus burros. Ela é muito burro, ajuda. É o marrom, galera. A Linné, não. É o marrom Não me tiraram não, né? Não, ninguém votou em mim Ninguém votou no Liponzeira Pelão Só que eu não sou Lipon, sou Danielzeira Pelão É o rosa Tava dizendo que é o rosa Agora eu já acho que é o marrom Muito bugado, muito O pastor já sabotou aqui a luzinha Eita, doidão Para de bagunçar, acho que esse cara aí tá bagunçando Sabia que era o azul Sabia, rosa e azul, não falei? Ah, mano, só tem quatro Bugou Agora só tem quatro, mas tá aparecendo aqui cinco Vou ter que sair meus caros adios E eu vou jogar com minha prima Clara Se ela quiser pra gente jogar hoje com ela Eu na onda Sempre sei Os caras já estão falando de negócio de namoro Eu sem força... Ah, vou botar sempre sete postura Vamos ver, vamos ver, galera Vamos ver que eu sei que eu sei que vocês são os mitos, mano Ah, mano... Ah, não... Eu desconectado, só ela serve, velho Que é isso Mano... Eu vou botar aqui na D2 impostor Que tem mais Aí, ó A D2 impostor As pessoas entram rapidinho Bugou, não Joga pra D3 de novo E vamos Call One Black Vou botar aqui pra ele começar CMC Começa Escrevi errado, mano Começa CMC 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 PRF Mano, tripulante me ama Me ama do coração Sabe por que eu decidi gravar esse vídeo pra vocês, galera? Que eu tava sendo impostor toda hora Toda hora E eu era impostor Toda hora Aí eu decidi gravar esse vídeo pra vocês Na hora que eu ligo a câmera Vai lá E eu quero só o tripulante Mano Quero sabotar tudo Ciano 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 Se eu não fira alguma mãe Ciano 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 Bota aqui Ciano Matou E Entrou Na Gente Ciano 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 Entrou Ciano Matou E entrou Na frente Eu vi Eu vi Não Ciano Galera Galera Cheguei na cagada Só vi O É O azulzinho Claro Assim Esse Ciano Aqui Entrando Só vi a corzinha Ciano Entrando Flaciano Flaciano Eu acho que é o amarelo e ciano O marrom tá falando Ciano Afi Ciano Vota Ciano Galera Voltaram Todo mundo No ciano Era o ciano Era Mandaram Era Eu sabia Galera Eu vi a corzinha Mano Eu vi Eu vi a corzinha Eita Sabotei na cafeteria Eu tenho um bocado de tarefa Ainda pra fazer Na administração Passar o cartão Roteador Ligar Roteador Passar o cartão Vamos ganhar nas testes Galera Já Amarelo morreu Marrom Voltar aqui Marrom Marrom Galera Essa vai ser Minha última partida Mano Marrom Se me eliminarem aqui Já era Marrom Acusou O amarelo Marrom acusou o amarelo E o amarelo Morreu Não eu Sabe nem escrever Não eu Confia Que tristeza Mano Olha galera A gente já tá ligando Então foi esse vídeo Espero que você gostou Se gostou Deixa o like Valeu Tchau 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 Tchau